Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbit Coins. Tá fazendo um ano que eu estou desempregado, mas hoje eu trabalho muito menos e ganho muito mais, sendo meu próprio patrão. E tudo isso irei explicar a você nesse vídeo de como eu cheguei à Fórmula Secreta. Então vamos lá. Inicialmente, para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou formado em administração, cujo meu TCC foi sobre criptomoedas. Eu sou o único youtuber nesse segmento, que tem o canal sobre criptomoedas, que tem o TCC apresentado sobre o assunto, sobre a temática. Com isso, faz com que eu tenha mais credibilidade nas minhas informações e no meu trabalho. E isso foi apenas o começo. Iniciei meus trabalhos lá em 2017, onde foi onde eu trabalhava em carteira assinada, recebia um salário mínimo naquela época. E foi quando eu comecei a investir um pouquinho, alguns centavos, um bicharia ali, poucos reais, no segmento de criptomoedas, comprando o Bitcoin. Isso foi em outubro de 2017. Beleza? E foi desde quando as coisas começaram a melhorar para mim. Começaram a melhorar porque o Bitcoin teve uma disparada em 2017. E foi quando tudo começou a dar certo na minha vida. Logo depois, eu comecei a perceber que realmente eu estava no caminho certo, pois até então eu não tinha muito foco no que eu queria para a minha vida. Foi quando eu comecei a perceber que realmente as criptomoedas tinham, sim, muito futuro. E foi quando eu comecei a colocar mais, mais dinheiro. Foi quando, mais adiante, eu comecei a trabalhar novamente. Comecei a colocar mais, sobrava um salário ali, uma bicharia do salário. Eu comprava mais e mais e mais. E foi quando começou a dar certo. O meu canal no YouTube, justamente, comecei em 2017, no final do ano, 2017. E foi quando as coisas começaram a embalar. Entrei em vários segmentos aí, próximos ao mercado de criptomoedas. As pessoas também achavam que era mentira. Fui muito criticado. Muitas pessoas diziam que era mentira, que Bitcoin era fraude, que era pirâmide financeira. Várias e várias coisas me criticando. E eu, simplesmente, não levei em consideração. Essas pessoas que falavam para mim que era pirâmide financeira, que era um golpe e tal. Eu fazia de conta que essas pessoas não estavam falando nada. E eu falava pra vocês uma coisa. O segredo do sucesso é você ouvir quem tem mais coisas que você. Certo? Quando você ouve alguém que tem muito conhecimento, que realmente é bem sucedido, que tem uma experiência de vida bacana, que você reconhece, aí sim, vale a pena você ouvir algumas coisas, né? Não tudo, né? Mas você ouvir coisas de pessoas que não tem praticamente muitas coisas, quase nada, menor do que você, não adianta. Vai agregar o que de valor pra você? Pessoas que criticam. Nem críticas construtivas é. Só coloca você pra baixo, né? Deixa desmotivado. Então, isso não levava em consideração. E foi isso o segredo que está sendo cada vez mais do meu sucesso, graças a Deus. E por que eu não ouvi essas pessoas? Certo? Pronto. 2019, finalizei a faculdade. Em setembro de 2019, finalizei a faculdade. A formatura, a festa de formatura, né? Tudo isso foi pago com o dinheiro que eu tinha das criptomoedas, né? Com os lucros. Já começou a ficar melhor em 2019. Em 2020, eu trabalhava numa empresa ainda, era gênito administrativo numa empresa, né? Ganhava pra região um bom salário. Me sobrava uma boa grana. E esse dele que sobrava, como eu ganhava do YouTube também, já ganhava dos meus próprios investimentos, mostrei, né? Eu colocava, comprava mais Bitcoin. Em março, pra abril aí de 2020, ano passado, o Bitcoin despencou, né? Quando teve o crash aí, o Corona Crash, que é bem falado, bem conhecido, por causa do coronavírus naquela época. O mercado global de todos os ativos, seja Bitcoin, petróleo, ações, enfim, despencaram, pesado. O que foi que eu fiz? Muitas pessoas tiveram que ficaram desesperadas, e eu, pelo contrário, comprei mais. Comprei mais. Ótimo. Meses depois, Bitcoin começou a disparar novamente. Começou a disparar, disparar, disparar. No final de 2020, tinha batido aí uma fortuna, já ultrapassando a marca histórica, né? E aí, 2021, mais recordes aí no preço do Bitcoin. Hoje, eu falo a vocês que a minha mina de ouro não é no Bitcoin. Os meus ganhos maiores hoje não é no Bitcoin. Eu tenho Bitcoin, é claro, né? Claro, com certeza. Mas em ganhos diários, eu ganho dinheiro hoje com as altcoins, né? Que são outras criptomoedas. Para quem não sabe, hoje existem mais de 8 mil tipos de criptomoedas. Então, são essas criptomoedas com preços acessíveis aí que eu ganho uma boa grana, né? Eu ganho ali no trader. Tem moedas que só estão em ideia, para quem não sabe, para quem é leigo no assunto. Porque tem criptomoedas que custam em menos de um centavo. É muito comum várias criptomoedas custarem menos de um centavo hoje, quando for amanhã, custar 5 centavos, 10 centavos. Né? É muito comum você comprar uma criptomoeda hoje por um centavo e na semana que vem, né? Ela custar aí cerca de 15, 21 real. Isso falando em reais, né? Se for colocar em dólar, isso não é comum acontecer. Tá, né? Um exemplo muito comum aí, podemos falar, é sobre a Atilis, que é uma criptomoeda voltada a times de futebol, né? Custava aí recentemente cerca de 3 centavos de dólar e bateu em cerca de semanas aí, né? A casa de quase 1 dólar. Valores absurdos, né? Rapidamente. Pessoas que compram uma moeda de 10,3 centavos, compram milhares de unidades. Que você, para comprar uma moeda dessa, não vai comprar 100 unidades, né? Você vai comprar aí milhares, 10 mil unidades, 1 milhão de unidades. Para você comprar alto volume para ganhar, né? Quando tem uma forte alta, você ganhou uma boa grana porque você comprou um bom volume. Como é o caso agora de uma moeda brasileira aí, né? Que é muito baratinho, custando bem menos, muito menos aí de um centavo de real. Se chegar a custar aí um centavo para quem comprou milhões ou bilhões, como eu comprei, né? Teria uma boa grana aí. E eu não acho difícil também, né? Mesmo que é uma moeda brasileira, vamos valorizar também, né? Vai que aconteça que venha a explodir. Mas nas moedas top, existem projetos sensacionais. Projetos aí que eu vejo que tem um grande potencial, que é um preço muito baratinho. Como, por exemplo, nós temos aí a Cleve, a KLV. É pouco falada ainda no YouTube. Eu tenho milhares de unidades dela já custando aí uma boa graninha, né? Assim, baratinho, mas custando aí cerca de 10, 11, 13 centavos de dólar nessa faixa aí. E é pouco falada, né? Eu comprei de 8 centavos, 7 centavos, no máximo 10 centavos. Eu comprei três, fiz três compras parciais. Milhares e milhares de unidades que eu tenho dessa Cleve. Tem a Riff, muito baratinho, custando aí cerca de menos de 4 centavos de dólar, né? Que é muito barato. Então, excelente projeto. E tem várias e várias outras aí, né? Que nós podemos ficar de olho. Como, por exemplo, a própria Chilis, né? Que deu uma queda agora, recentemente, já bateu quase 1 dólar e agora na casa com 50 centavos de dólar, né? 50, 60 centavos de dólar. Então, meus irmãos, em várias oportunidades, várias oportunidades, enquanto você aí, enquanto você aí está reclamando, está achando que a vida não lhe traz oportunidades, sendo que tem várias oportunidades, se você procurar, se parar de se acomodar e querer que as coisas caiam de bandeja, infelizmente, vários brasileiros, vários brasileiros, eles querem coisa fácil. Por exemplo, uma pergunta muito comum que as pessoas me perguntam, Ah, well, se eu comprar o Bitcoin hoje, eu vou ganhar quanto daqui a um mês? Não existe isso, cara, né? É uma pergunta comum, claro, que eu vou explicar, né? Mas, mas, as pessoas, tem muita gente que tem conhecimento, tem um celular ali para ajudar, internet e tal, era só pesquisar, como eu fiz, né? Como outras pessoas fazem aí, como é que funciona esse mercado, elas acham que vai render, é uma pergunta financeira, o pessoal acha que é uma pergunta financeira, você vai comprar hoje e amanhã tem lá, tipo, 10%, não é assim, pode ser que aconteça, né? Como é valorizar a moeda como o próprio dólar, tem uma valorização, mas não vai multiplicar ali as suas frações ou as suas unidades, você vai ter a mesma fração, ou se tiver uma unidade completa, a mesma unidade, porém, na cotação atual do dia, né? Então, isso pode influenciar de forma positiva ou negativa. Mas, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que é todo, é toda esse, essa história toda que eu cheguei até aqui foi muito simples. eu venho conseguindo várias e várias resultados positivos, dinheiro todos os dias, se eu operar, eu ganho dinheiro, se eu não operar, eu também ganho dinheiro, sabe por quê? Nas criptomoedas existem várias maneiras de você aí ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com o trader, você pode ganhar dinheiro fazendo staking, tem a conta poupança, que é basicamente isso, só que você pode sacar quando quiser, que é a poupança flexível, você vai ganhar uma mexariazinha, algumas pagam muito mais, porcentagem maiores, outras menos, mas é semelhante a isso, mas tem um detalhe que você pode sacar quando quiser. Ou seja, é mais outras formas de ganhos, outras formas de ganhos para quem deixa ali parado as suas moedas. Enfim, é um mercado maravilhoso, eu venho conseguindo várias coisas aí, graças a Deus, e graças ao meu investimento em conhecimento que eu fiz, comprei vários cursos para leitura gráfica, e tudo isso. E hoje, quem me procura, eu tenho o meu próprio curso completíssimo, onde eu ensino todo o passo a passo para você aí que não sabe nada, para você que não sabe nada, aprender todos os detalhes de como eu aprendi. Certo? É um curso completíssimo que vai ensinar a parte básica até o nível mais avançado como trader, como day trader, swing trader, alavancagem, que é o mais extremo, leitura gráfica completa, tem um bônus exclusivo de leitura gráfica, mais de 30 horas só de leitura gráfica, é um curso que com certeza, não tenho dúvidas, que é o melhor custo, benefício no Brasil para esse segmento. É muito baratinho aí, tem várias pessoas que ainda ficam questionando, achando que é caro, não é, cara. Tem cursos que eu tenho em casa, que eu comprei, cursos que custaram mais de 4 mil reais na época, cursos caríssimos, que eu não fiz questão, comprei mesmo, investi em conhecimento para chegar até aqui. E hoje, invisto muito mais, não parei, por exemplo, o próprio stake, a nomenclatura, quais os fundamentos, que eu estou me aprofundando ainda, não sei todos os fundamentos, os defais, NFTs, são várias nomenclaturas que eu estou me aprofundando para aprender mais sobre o assunto. Tem muita coisa complexa que as pessoas que estão começando e para quem tem experiência tem que aprender, tem que correr atrás, tem que estudar para saber de tudo, praticamente um pouco ali, que esse mercado sempre está se atualizando. Então é basicamente isso. Se você chegou até aqui, nesse vídeo, eu recomendo você investir em conhecimento para conseguir entrar nesse mercado e não ficar pulando de galho em galho, querendo coisas de graça por aí no YouTube. Tem muita informação de graça sim no YouTube, mas não é muita coisa. Porque a cereja do bolo, a cereja do bolo é pago. Isso eu aprendi. Certo? Isso eu aprendi, deixo bem claro para meus alunos. Meus alunos hoje são bem felizes. Eu tenho aí grupo de sinais também. Se você tem conhecimento com criptomoedas já, nós temos dois grupos de sinais, um sucesso. Nós temos aí um grupo de sinal com alavancagem e o outro sem alavancagem, que é uma maravilha. As pessoas pagam micharia por mês e recebem sinais para comprar moeda, vender. Isso é excelente para quem quer ganhar dinheiro. Beleza? Então é basicamente isso. Quer saber mais? Quer fazer parte desse grupo de investidores de sucesso que vem mais crescendo em todo o Brasil, seguindo as minhas ideias aí, seguindo os meus projetos? Então não perca tempo. Venha ser meu aluno. Beleza? Para quem assistiu esse vídeo e quiser fazer parte, tem 30% desconto no meu curso. Beleza? Assistiu o meu vídeo e falou, vim através de seu curso. Me procure no WhatsApp, quem tiver no WhatsApp, é o meu Instagram ou é o Bitcoins. Vá no meu direct e fale, vim através do curso. Aliás, do vídeo que você postou aí e quero fazer parte dos seus alunos aí. Beleza? você terá 30% desconto no meu curso que já é muito baratinho. É um bônus para quem assistiu esse vídeo até aqui. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E outra coisa, galera. Todos os dias, às 19 horas, eu faço live no meu canal do YouTube, né? Trazendo várias dicas gratuitas, respondendo as pessoas, né? Fazendo leitura gráfica, explicando, né? Trazendo dúvidas da galera. Então não perca tempo. é mais uma dica gratuita aí. Siga meu canal no YouTube se você não segue ainda. Inscreva-se no canal. Não custa nada. Deixa o like sempre nos meus vídeos que eu tenho certeza que vai ganhar, vai agregar muito valor não somente para mim como para você aí de conteúdo, de experiência. Beleza? Para esse segmento que mais cresce em todo mundo com certeza. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Se ficou até aqui, deixa o like por gentileza e vá no meu Instagram e seja meu aluno. Fala um direct agora. Beleza, galera? Estou esperando você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.